Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, plateia que ainda está aqui presente, funcionários da casa, companheiros, vereadores. Eu quero primeiro dizer que é muito bom a gente ver essa casa lotada, pessoas aqui nos acompanhando, prestando atenção nos nossos trabalhos, nos nossos serviços. E hoje, em especial, falar de uma pessoa que já morou em Lucélia, de uma família muito querida, lembro bastante de seu pai, certo? Que é o Cambasse. Cambasse, é um prazer muito grande de ter você aqui com a gente, certo? E, veja bem, e você estar aqui nos prestigiando? Porque, para nós, é um orgulho, é uma honra quando uma pessoa vem à cidade e vem à Câmara. Isso é muito bom. Eu agradeço você e, realmente, estou feliz de ter ela aqui hoje. Obrigada, certo? Quanto ao que nós ouvimos aqui hoje, Romildo, eu endosso integralmente o que você disse. Nosso prefeito, infelizmente, está deixando muito a desejar. Temos cobrado, temos falado, mas, infelizmente, não temos, assim, encontrado aquele companheiro, aquele amigo, aquela pessoa que nós saímos, fizemos campanha, fomos nas palestras. Eu confesso a vocês que eu não o reconheço. Eu quero acreditar que eu não me enganei, não me enganei tanto. Eu preciso acreditar que ele está com muitos problemas, que ele está tentando acertar. Eu preciso acreditar nisso. Porque seria, assim, muito decepcionante e muito triste para nós. Há algum tempo, há questão de dois ou três meses, nós tivemos uma reunião no setor de educação e ele nos afirmou que, no aniversário da cidade, estaríamos inaugurando o estádio municipal. Acho que a maioria dos vereadores estavam lá. Gente, não há para prometer uma coisa se você não tem certeza. Eu não sei se é imaturidade, eu não sei se ele está rodeado por pessoas incompetentes, por pessoas que não têm visão política e administrativa. porque, olha, falar na frente de todos os vereadores e de uma plateia de professores, de diretores, que iria inaugurar o estádio. A gente não pode prometer uma coisa dessa natureza. Então, eu acredito que isso está faltando, está faltando realmente para o nosso prefeito, alguém que lhe dê um chapalhão. Eu estive com ele no gabinete há alguns dias, eu falei para ele, meu amigo, o que é que estão fazendo com você? Então, eu acredito, eu quero acreditar, eu preciso acreditar que ele vai mudar. Que ele esteja correndo, que ele esteja procurando, que ele vai acertar. E eu acho que todos nós ainda vamos viver mais um pouquinho dessa ilusão. Quanto ao que o vereador Macir disse aqui, eu só quero dizer a vocês, que a gente já tinha conversado sobre isso, quanto mais se fala, mais denigre a imagem da Câmara, dá a impressão que isso daqui é um poço de corrupção, é um poço de sujeira. Quando, na verdade, gente, não é. Não é. Temos um funcionário aqui de 47 anos de serviço. Certo? Contratado sob o regime estatutário. Ele recebe adicionais por tempo de serviços e gratificações previstas do estatuto. E vale lembrar que o estatuto da época dessa contratação era diferente do atual. E que direitos adquiridos pelos funcionários são sagrados. Hoje, as contratações da Câmara são feitas pelo regime CLT. Não é mais pelo regime estatutário. Não vejo porquê bater tanto nessa tecla todas as sessões da Câmara, ou na maioria das sessões. Denigre gratuitamente a imagem da Câmara. E nós vivemos nessa casa de leis. Nós temos que fazer tudo para mostrar que não existe nada de errado. E não existe, gente. O pior é isso. 47 anos de trabalho. E ganhando exatamente o que a lei prevê. Como disse o vereador, ele representou no Ministério Público. Vamos aguardar o desfecho disso. Eu tenho a certeza, quase que a certeza, que o funcionário desta casa com direitos adquiridos por lei não vai haver nenhum problema com ele. Mas se houver, nós vamos cumprir a lei. Mas isso não precisa ficar denegrindo. Denegrindo, denegrindo. Porque aí, ah, na rua fala isso. Claro que fala. Se o vereador vem aqui e fala, e fala, e fala, O que se pensa na Câmara de Lucélia? Quando, na verdade, nós somos todos maiores de idade, fomos eleitos pelo povo, porque o povo confia na gente. Para que ficar fazendo isso? Existe a lei. Vai lá, denuncia. Eu vivo respondendo coisa de promotor, de juiz. Tem dia que é dois, três, quatro. Eu não fico espalhando, falando. Vamos respondendo. São coisas que não foram feitas agora. Foram feitas em outros mandatos. Vamos respondendo. Vamos explicando. Mas o povo merece saber. Merece saber quando houver uma coisa. Eu até acredito. Não se trata de tudo. Certo. Agora, merece saber o quê? Que ele representou? Representou o quê? O que é que tem na mão? De concreto para ele apresentar para a população. É o que o povo diz. O que é que a população, o que é que ele tem de concreto? Isso dá. Isso é pochicho. Isso, no meu entender, é querer aparecer. Você tem nada de concreto na mão? Certo? Então, eu acho muito triste, muito triste, isso. Muito triste. Eu não estou saindo em defesa do funcionário. Veja bem. Eu estou pedindo uma visita. Eu estou pedindo é um... Não vamos nem falar em justiça. Mas temos pedido uma coisa coerente. Vá à justiça. Faça o seu pedido. Entre lá. Se ele tiver razão, venha a esse microfone. Olha, eu achei que estava errado. Eu entrei. Realmente eu estava certo. Quero dar conhecimento a essa população. Eu fiz isso. Para que isso? Fazer todo esse estardalhaço. Não é certo. Pelo menos o meu modo de ver não é certo. Não é certo porque é o que eu digo. Pessoas daquele dentro mesmo que denigrem a imagem da Câmara. Quando eu assumi a presidência da Câmara, o quadro de funcionários já era o mesmo. Nem aumentou e nem diminuiu. O que aumentou? De nove vereadores foi para onze vereadores. Certo? Então, aumentou um pouquinho a despesa. Aí, aumentou nesse lado de vereadores. Mas, em compensação, nós conseguimos diminuir a despesa em todos os outros lados. Em telefone, em gasolina, certo? Em mercado, em compras. Conseguimos. Eu costumo dizer aqui dentro, a palavra proibida, compra. Essa palavra está proibida dentro da Câmara. Compra. Então, eu garanto a vocês, eu garanto a vocês, ninguém está gastando um custão dentro dessa casa que não seja necessário. E tem que ser assim. E tem que ser assim. Isso não enaltece ninguém, não. É obrigação fazer isso. E está sendo feito, está sendo cumprido. Agora, o que magoa é certas atitudes que são tomadas. De certa maneira, isso não é certo, gente. Isso não é certo ficar batendo, olhando para os nossos funcionários e falando. E massacrando. Como é que eles se sentem? Como é que eles se sentem? Como eu citei, tem pessoas na educação que tem metade do tempo de serviço dele e ganha mais. Como é que fica aí? E vai falar que está errado? Não, não está errado. É o que a lei lhe dá o direito. E o que a senhora cobra do prefeito? Então, veja bem. Então, veja bem. Eu não respondo pelo prefeito, eu respondo pela Câmara. E quando eu preciso cobrar, eu sei ir lá e cobrar. Agora, eu não tenho a mão dele e não tenho a caneta para assinar. Eu vou, eu brigo, eu cobro. Certo? É o que eu posso fazer. Então, veja bem. É o que eu quero dizer. Vocês, eu sou assim. Eu não gosto de ver pessoas humilhando pessoas. Não gosto. Nem do pequeno até o mais rico. Eu acho que o ser humano tem que ser respeitado. Seja ele quem for. Seja ele rico. Seja ele pobre. Seja ele mendigo. Ele tem que ser respeitado. Agora, vocês podem ter certeza. Vocês aqui na plateia, vocês que estão me ouvindo. Vocês podem ter certeza. Honestidade não é virtude nenhuma. É obrigação do político. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Obrigado.